E depois de um mês suspensas, as coletas de sangue voltaram a ser feitas aqui em Rio do Sul. Ainda assim com restrição de datas, veja só. Muitas pessoas procuraram a sala do banco de sangue para fazer a doação. Esta é a primeira vez que a Fernanda vai doar e o motivo é muito especial. Eu me motivei porque o meu pai está com uma doença rara, né? E assim, agora a gente vê a importância que tem a pessoa fazer doação de sangue. A última vez que o Emosc veio a Rio do Sul fazer a coleta foi no dia 26 de julho. A suspensão do serviço se devia ao atraso com os repasses por parte do governo do Estado à instituição. Ainda assim, a coleta terá restrições. Em setembro, por exemplo, serão apenas duas coletas no dia 13 e 20. O coordenador do Emosc de Lages informou por telefone nesta manhã que o calendário de outubro ainda não está definido. Em Rio do Sul, são distribuídas 20 senhas de manhã e 35 à tarde. E o horário das coletas vai das 10 até as 4 horas da tarde. Quem pretende doar não pode esquecer de trazer um documento com foto. Fabiana é agente de saúde e já estava esperando alguns dias para poder fazer a doação. Na verdade, eu já dou há 15 anos e assim, eu sou doadora porque eu trabalho na área da saúde e eu sei a importância de doar sangue. Tanto quanto a gente sabe da necessidade do banco de sangue, de ter a falta dele. Doar sangue é um ato de amor ao próximo e qualquer pessoa pode fazer a doação. Basta ter entre 18 até 69 anos e, é claro, estar com a saúde em dia. Menores de 18 anos também podem fazer a doação, desde que estejam acompanhados dos pais. Em média, são coletados de 400 a 450 ml de sangue. O homem pode doar a cada dois meses, já as mulheres a cada três. Então a gente tem que motivar as pessoas a virem doar porque é muito importante. E a partir de hoje eu sou doadora também, sempre que eu puder. Eu acho que é um ato de doação e é um amor ao próximo, um momento único. Eu acho que vale a pena e é muito importante. Quem poder doar, eu recomendo.